Olha o paraíso aí pessoal, olha que lugar sensacional, rio enchendo, rio pandeiros enchendo, olha aqui como é que tá a banheira aqui ó, essa banheira de hidromassagem natural, olha só que bacana, aí pandeirão pegando correnteza, espetáculo, aqui porra do sol na beira de pandeiros, uma caminhadinha aqui, e aqui nós já entramos no recanto das águas correntes, já tá na nossa chácara já, na área da nossa chácara. A partir desse ponto, tá aí, vou mostrar pra todos vocês, desfrutarem desse, um pouco desse paraíso aqui. Abraço a todos.